Rapaziada aqui acompanha o canal Rei da Amiduim Estamos aqui na feira de Cachoeirinha Iniciando mais um vídeo, iniciando mais uma pegada para o nosso trabalho Gente, TikTok, Kawaii, Instagram Rei da Amiduim Passando de 110 mil seguidores A gente agradece a você e a partir de agora mais uma pegada de preço Aqui na feira de Cachoeirinha Agradecer toda a turma, tá aí o movimento aí Começar com aquele poutro diferenciado na vaquejada, um poutro jovem Tá aqui, dois mil reais Jovem É uma éguazinha, né? Uma porozinha Mexiza de quarto de milha Mexiza de quarto de milha Dois mil ou dois quinhentos? Essa é dois mil, né? Dois mil reais Muito bem, tá aqui Gira ela Tá aqui, ó Olha lá Essa que vem aqui agora é dois mil e seiscentos, né? Dois seiscentos Vai com tudo? Eita, vai com tudo Volta pra cá Dois mil e seiscentos, parou aí, parou Perdeu, perdeu Olha Solta a carteira Brincadeira Tá aí, ó E é? Dois seiscentos Agora quem quiser ligar, tem telefone? Vamos lá, quem quiser ligar pra tu Oito dois, dois, meia, meia, zero, cinco, vinte e quatro Vai lá com? Com o Renan Primeira conta, Renan, essa aí é dois, né? Dois mil, eu peço nessa Dois mil E a segunda? Essa aí Dois seiscentos Dois seiscentos, a real É só ligar É só ligar que nós estamos por aí Muito bem Por aqui, da cavalgada Pesca aí Pesca e paga E paga Camisa já tá pronta Vizinha a vila do Murici Muito bem, bem vizinha a vila do Murici Muito conhecida Me diga uma coisa Já é uma tradição essa cavalgada, né? É a primeira cavalgada É? Primeira cavalgada Estamos fazendo lá no Murici Vizinho Murici É um quilômetro pra vila do Murici Agora já existiu uma versão dessa cavalgada Alguns anos atrás, né? Era de Iraque Era vizinha de Iraque Então agora é o mesmo percurso A cavalgada de Iraque Me diga uma coisa A camisa tá quanto aqui? A camisa tá 80 reais Com direito a camisa, caneca Café da manhã Bebida à vontade no percurso Chegou lá no pesqueiro Participa do boi do roleto Já tá tudo em cruz Aquele que não vai pra cavalgada Vai pro boi do roleto Que nós estamos cobrando Um ingresso de 40 reais Que vem a casa da vontade o dia todo E vai ter duas bandas Que estão ficando lá Muito bem Quem quiser informação Pra adquirir a camisa É só ligar 9427 1262 Vizinho Além de você Tem uns outros companheiros Também na organização, né? Isso Tem o Everaldo da Castanha Que é um dos Nosso homenageado Jax do Som E César do Açobo Lá do Murici Muito bem A camisa é essa aqui, ó Linda, né? Olha aí Show Então a gente agradece aí Dia? Dia 10 de dezembro Todo mundo lá? Todo mundo lá O número do meu telefone É 9327 1262 Muito bem Agradece aí Tamo junto Vamos a fazer uma pegada Com seu marco Uns cavalinhos Diferenciados aqui São 3 5 Terça éguazinha Parida aqui, ó Pra vender Todos os animais Disponível aqui A venda Aí, ó Então Se quiser comprar Cavalinho pra vaquejada Aliás Pra passada É com o marco do cavalo Aqui, ó Tá aqui, ó Pega uma palavrinha com O filho do seu marco Que é gente boa demais Quem quiser comprar É muito fácil É só ligar, né? É só ligar 9265 6021 Falar com o seu marco ou com o Thiago? Falar com o seu marco Esse aí é o número do seu marco Agora hoje tem Esse podinho aqui Esse podinho é quanto hoje Pra levar só hoje? Podinho é barato, mano A partir de R$ 1.500 Pronto Já tem negócio aqui Lembrando que encontra Os meninos aqui em Cachoeira Nas quinta-feiras E nas terça-feiras Lá em Caruaru Show R$ 2.000 esse cavalinho Uma podinha Boa de cela, hein? Ótimo Olha aí, boa de cela Muito da bicha aí Pra nós ver Faça um teste Tá aqui, ó Vai lá e volta ali pertinho Tá aqui Tá voltando Tá disposto Show Muito bem Olha aí, minha joia Tudo bem? Tem que vir na feira Tem que vir na feira Ou tem como ligar pra tu? Tem um telefone aqui Muito bem Tem que ligar pra outro Deixa eu ver cá É 9819 Não 881 8196 3260, né? Falar com Ricardo Um abraço aí pra tu Tá aí, ó Show Valeu, minha joia Gilmar Jacinto Gira ele, Gilmar Vem pra cá Cama do carro Gilmar Aí, ó 2,600 2,600 Bom de cela, hein, irmão? Bom Manso de carroça Manso de carroça Pode botar dois sambos d'água aqui, puxa Manso de carroça Muito bem Quer montar nele? Monta aí Montar no bicho aí, ó Vai mandar alô pra quem? É? Mandar alô pra quem? Vou mandar um alô pra todos os amigos aqui de Cachoeirinha E de todos que assistem ao seu canal E o valor é? 2,500 2,500 Já tem promoção aí Vai dar um giro aí pra nós ver Que o bicho é testado mesmo Olha lá Andadorzinho todo Tá aí 2,500, né? Show Quarto de milha Quarto de milha Aí, ó É um quarto de milha Quarto de milhazinha Direita Mas ele tá na vaqueada já Pôr de novo, né? Quer quanto nele? 3 mil Aí, 3 mil reais Muito bem 3 mil é a pegada Gira mais uma vez Puro sem documento Puro sem documento O pai é puro e a mãe é mestiço, né? Meio cento Isso aí, 3,4 Tu quer quanto nele? 3 mil, peço Quem quiser ligar 94, 20, 86, 06 Vai lá com? Jonathan Muito bem Tá aí, ó Gira mais uma vez Aqui, ó Lindo Por aqui Com lindo É potro ainda? É potro Um potro jovem Olha aí A idade dele é? 2 anos e meio 2 anos e meio Muito bonito Lindo Tá aqui a venda Olha aí, ó Olha aqui Sem defeito nenhum Daqui a pouco Contato telefone Pra você ligar e adquirir Muito massa A cor é palomínio Muito querida por todos E ele é um fera aqui, ó Muito bem Tira mais uma vez, Jonathan Aí, ó Fala um pouco das qualidades dele, por favor Vamos dar um quarto de milha, rei Com 2 anos e meio Pronto pra amassar na cela Pra botar na vaca errada Bem de ouvir Puro, sem documento Puro, sem documento Testado, rei Com muita raça Vai pra toda a região É só você ligar Aí, ó Toda a região que quiser Adquirir esse animal diferenciado É só ligar pra jato Lembrando que na propriedade Tem um moio É Hoje deu um problemazinho O carro quebrou Não deu pra trazer Foi Hoje aconteceu os imprevistos, né, rei Não deu pra gente trazer todos Mas Tem uns 12 a 13 animais em casa ainda Lá é a partir de quanto? A partir de 1500 Você já tem carroado Muito bem Agora hoje tá essa máquina aqui Gira mais uma vez Agora vamos agora Fazer a pegada Me diga uma coisa Quem quiser ligar pra você A partir de agora Como é que faz? O DDD é 811, rei 9, né 96518424 E lembrando, rei Que tem o Instagram também Arroba Rancho do Cavalo Bota pra seguir lá Acompanha o dia a dia dos animais E lembrando Até dia 1º de dezembro A gente tem 100 km de frente grátis Até 100 km A gente leva E o frente é grátis Esse animal você quer quanto hoje? A pedida dele hoje é 7 mil Mas tem preço Mas se vem pelo Amiduim tem um show Se vem pelo rei de Amiduim Até dia 1º de dezembro Tem outra promoção, rei A gente divide em 5 vezes No cartão de crédito Sem juros Show! Aí, ó Muito bem Tá aí Belíssimo animal aí De qualidade Já vem já Diz que mais um Belíssimo animal aqui A venda Gente, pra você que não entende Cavalo é um cavalo Pony Pequeno Porém é o mesmo cavalo O mesmo potencial De um cavalo grande Tem nada a ver Pode Oitenta centímetros Se tiver Não tem oitenta não Bem mancinha Mancinha Aí, ó Ó Aqui, ó Pega e entrega a criança Pode ir sem medo Bem domadazinha, né? Bem domadazinha Aí, ó Montou É uma pônezinha É uma pônezinha fêmea Uma pônezinha fêmea Tá aí, ó Tá vendo aí? Quanto é ela, Jadson? Três mil e quinhentos Três mil e quinhentos Quem quiser ligar é muito fácil O DDD é oito e um Reinove, né? Nove e seis Cinco e um Oito e quatro e vinte e quatro Com o Jadson Tem o Instagram também Arroba Rossi do Cavalo Tem mais animal lá E o dia a dia Essa daqui é idealizada Pra criança Bem mansinha Sem frescura, né? Sem frescura De tudo Ó, pra aí Ó, pra aí Ó, pra aí Ó, pra aí Ó, muito bem Montou Vai lá, dá um giro E volta pra nós encerrar Mais uma pegada Aí Bem domadazinha Pronta, pronta Pronta, pronta Tá vendo aí? Show Três e quinhentos É só ligar É uma aguazinha Não É dois pôrdo É dois pôrdo Dois pôrdo Dois pôrdo Lógico Tá vendendo com preço Olha Oi Novinho, né? Doze meses Aí, ó Bonito Disponível a venda, né? Vender com preço Quem quiser adquirir é fácil Ligar pra nós Ligar pra nós Nós combina o preço E é preço de bolo aqui Zap, é U? É nove, sete, vinte e sete, trinta e nove, quatro Falar com o João Vaqueiro, viu? Três pra cá, João Vai, três pra cá, um pouquinho Aí, ó Aí, ó São dois J.M. Cred Jordânia Ramos GM Ramos Construção Manda alô pra quem hoje? Manda alô pra quem hoje? Meu amigo Ligarão Meu amigo Ligarão Meu amigo Liliu São Caetano Um abraço pra quem assiste aí o canal Que assiste vocês E que gostem do nosso trabalho aí Dos cavalos Valeu, minha joia Tá aí O preço é combinado, né? E é O prédio com tudo ali E é O jumento carregando dezesseis Tambor d'água De vinte litros É de duzento não Olha lá direitinho Duzento não sei o lugar Valeu, minha joia Mais um aqui Por mil reais Mil reais Mistiço de Engrei Olha aí, ó Já dá bom pra correr, né? Bom pra correr Nesse caso tem que vir na feira Falar com Genildo Tem um churinho Genildo Tem um É Olha aí, ó Olha aqui, ó Olha o bichão aqui Lá da cidade de Injupi Convido o pessoal pra no próximo domingo tem feira Tem feira lá em Injupi Feira de gado e de burrego De tudo na vida lá A partir de que hora? Seis da manhã Lá em Injupi Pernambuco O senhor tá por lá com a família esperando o pessoal, né? Deus quiser Muito bem Um abraço pra tu Tamo junto E outro dia eu ia passando lá numa velha avenida Eu vi lá dentro de um bar muita gente reunida Lá no meio do salão tinha um caba ainda novo Fazendo um tosia amado e fazendo pedido ao povo Diziu gota serena Quando a morte assassina Vim é me degolar De mim ninguém tem a pena Também não mande rezar Que esse negócio de vela De vel, palma e capela Não bota em cima de mim Bota e ponche água dente Essas coisinhas somente De baile, de botequim Eu falei para meu pai Também pra minha mulher Que no dia que eu morrer Já sabe como é que é Bota uma radiola tocando E um comboio de mulher Que eu quero ser enterrado Na porta do cabaré E... Pra vender, pra não encerrar o nosso vídeo Lindo animal aqui a venda De direita, de esquerda De direita Ó Um animal de direita Direita Quanto? Dez mil Aí ó Puro ou sem documento? Sem documento Puro, mas não tem documento Tá aí ó Muito bem Parou aí Ó aí ó Tá aí Qual a idade dele? Sete A oito anos Ele é de direita Já na vaquejada Muito bem Quem quiser ligar pra você Como é que faz? Nove nove cinco cinco Quatro três sete um Gabriel Olha lá A vaqueira né Aqui é a vaqueira que corre Já corre nele Já derruba o boi Já Pula aqui da região Tira vocês dois Tá aqui ó A vaqueira e o vaqueira São dois irmãos E aí Obrigado.